Vem me beijar Vermelho, tão vivo, tão eterno Veneno, que mata a sua sede Que me bebe quente, como um licor Brindando a morte e fazendo amor Meu doce vampiro Luz do luar Ah, me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo, me curando Ah, querida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar Ah, me acostumei com você Sempre reclamando Sempre reclamando Da vida Até me matar Já me Tchau 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 Tchau